Cheguei, cheguei Jogatina e emoção O encontro é só diversão O encontro é só diversão Joga Mega Drive, vem Joga Mega Auei Igual a vagabunda Mega Drive, o passado é agora Põe lá no comentário A foto oficial ficou Santa carralhas O Mega Drive é a grande atração Tem mais emoção É jogatina, contém mais emoção E o churrasco Fogo no cachorro Jogatina e emoção O encontro é só diversão O encontro é só diversão Joga Mega Drive, vem Joga Mega É muito foda 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 Foda, é muito foda, vem jogar Mega Drive, foda, é muito foda, vem comigo pra esse, é o oitavo pré-encontro do grupo de Whatsapp do colecionador Abelha Engine, um encontro poderosinho. Se ligar a essa música.